Essa indicação número 68 de 2023, Luiz, eu venho com o propósito de pedir um auxílio com o nosso gestor, com a nossa secretária de infraestrutura e obras, para dar uma atenção especial voltada àquela guarita que está na entrada do antigo lixão. Ali naquele lugar está sendo local de uso indevido de pessoas que estão ali com drogas, é um local onde está sendo acolhimento de pessoas propagando medo para as crianças, porque ali existem pedófilos, existem pessoas com má fé, onde querem perturbar a vida de pessoas moradoras daquela região, estão usando drogas ali dentro, estão fazendo mau uso, aquele local não é para isso. Então, se a nossa gestão tem finalidade em realizar, tem um projeto com toda aquela situação daquela região e vão utilizar aquele espaço da guarita, eu peço que nesse momento, já que não estão utilizando, que faça então um momento de fechamento, faça ali o isolamento daquele local, para que não haja esse tipo de ação que está tendo, principalmente com as pessoas que estão tendo uso lá dentro de drogas e causando medo até mesmo nas crianças, nas mulheres que ali percorrem, vão para as escolas, tem pessoas que estão com medo. Eu, particularmente, recebi a denúncia através de duas moradoras daquela região do bairro Bom Sucesso, ao qual clamavam pelos seus filhos, que não tinham vontade de ir para a escola, com medo de passar naquela região ali sozinhos. Que realizem o fechamento daquela localidade, para que pessoas que realmente não precisam estar usufruindo daquele espaço, realmente deixam de estar ali presentes e tragam mais tranquilidade para os moradores daquela região que usufruem daquela via passando em frente à guarita.